Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos na semana do Natal. Que coisa boa! Graças a Deus, tempo de reconciliação, tempo de estar em família. Como o Natal é um tempo maravilhoso, tempo em que esse tempo do Natal tira sempre o melhor de nós, não é verdade? Na verdade, menino Deus quis nascer no meio de uma família, uma família humana. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Não é assim que a gente reza nas nossas jaculatórias? Pois bem, Jesus quis também ter uma família. Daí você vê a importância da família, não é verdade? Eu digo para você agora, falando de família, você que é da família Canção Nova, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se, ainda dá tempo. Não vá passar o ano de 2019 sem se inscrever no nosso canal, tá bom? Inscreva-se aí no canal da Canção Nova, compartilhe esse vídeo. Se você gostar, dá like, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo e comente. Importante também o seu comentário para nós. É muito boa, é muito gratificante essa interação entre a Canção Nova e você. Deus abençoe a todos e nós, o Catecismo da Igreja Católica, fala a respeito agora para nós sobre o sentido e alcance salvífico da ressurreição. A partir do número 651, parágrafo 651 até o 653, o Catecismo vai trazer algo importante. Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, nosso pai fundador, que nada é coincidência, tudo é providência. Então veja, providencialmente, aqui no número 653, na semana do Natal, o Catecismo diz o seguinte, a ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. Isso mesmo, vou repetir. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É o seu cumprimento, segundo o desígnio eterno de Deus. Veja que maravilhoso isso. A ressurreição de Cristo, portanto, é o cumprimento do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mistério esse que estamos celebrando essa semana. Semana do Natal. Como é bom saber que Jesus nasceu, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, para nos dar a vida, para nos salvar na cruz, salvar-nos de nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justificação, como nos ensina o apóstolo Paulo. Tem uma historinha interessante, eu quero contar isso para você, sobre isso que eu estava falando para você a respeito de que Jesus quis ter uma família humana. Tem uma historinha que fala o seguinte, tinha uma jovem que ela morava junto com ela, o seu esposo, morava junto com a sua sogra, a mãe do seu marido. E ela ficou ali vivendo esses tempos, morando com ele lá, com o esposo e com a sua sogra, só que ela não gostava da sogra e a sogra não gostava dela também. Então elas tinham um relacionamento de muita briga, muito conflito, aquela coisa toda. E ela chegou a um ponto que ela já não aguentava mais a sua sogra, que ela tomou uma decisão drástica, ela disse, eu vou matar a minha sogra, vou dar um veneno para ela. E ela disse que ia dar um veneno para a sogra. E aí ela foi atrás de um amigo do pai dela, que trabalhava com ervas. E chegou lá e falou para ele, olha, só me dar uma erva, alguma coisa, para eu colocá-la na comida da minha sogra e matar a minha sogra. Olha a ideia. Ele falou, eu quero, eu vou envenenar ela. Aí aquele homem começou a contar do drama que ela vivia com a sua sogra, que era muito difícil, aquela coisa toda. E aí aquele homem ouviu, o homem sabe, e falou, tá bom, eu tenho um remédio aí para o seu problema. Foi lá dentro, trouxe um pacotinho de uma erva e falou assim, olha, você vai dando um pouquinho a cada dois dias, põe um pouquinho na comida dela. Mas tem um detalhe, você não pode mostrar que você está querendo matá-la, porque senão você vai ser presa. Então você tem que tratar ela muito bem. Então trata ela muito bem, faz a comida que ela mais gosta, não deixe nenhuma ponta de dúvida, tá bom? Para que ninguém suspeite de você. Ela está bom. E aí ela começou a tratar aquela sogra com um doce. E tratava a sogra, e tinha paciência com a sogra, e fazia comida para a sogra, comida e tudo mais, e foi botando ali a pitadinha do veneno na comida lá, faltando a cada dois dias. Só que aí ela começou a tratar bem a sogra, e a sogra começou a tratar bem também ela, porque começou a tratar bem, e aí de repente aquela sogra mudou, gente, da água para o vinho e falava, olha, essa minha nora é uma filha para mim. E ela começou a tratar bem, tratar bem, tratar bem, e elas começaram a se dar tão bem, a sogra e a nora, a partir daquilo, que ela ficou tão arrependida, ela falou, meu Deus, a minha sogra vai morrer, porque era um veneno de efeito assim, lento, né? A Eva era cada dois dias colocada na comida, e demorava ali o efeito. E ela chegou para aquele moço, o homem que tinha dado para ela a Eva e falou, olha, eu estou arrependida demais, eu não quero matar minha sogra, minha sogra é uma mulher maravilhosa, e eu não sei mais o que fazer. Aquele homem caiu numa gargalhada e falou, ô minha querida, eu não te dei veneno coisa nenhuma. Na verdade, aquelas ervas eram vitaminas para melhorar a saúde da sua sogra, porque o veneno, na verdade, estava dentro do seu coração. O veneno estava dentro do seu coração o tempo todo. A partir do momento que você mudou a sua atitude com a sua sogra, tudo começou a se resolver, e vocês começaram a tirar o melhor uma da outra, a partir do amor. Natal é isso, é tempo de tirar o veneno do coração, é tempo de tirar a discórdia, amargo ressentimento do coração. Jesus quis ter uma família. Daí você vê a importância da família. Nesse Natal, valoriza a sua família. Valoriza, mesmo que sua família esteja cheia de problemas, desemprego, problema de saúde, faltando dinheiro em casa, a dispensa vazia. Eu não sei qual é a tragédia que você possa estar vivendo aí em família, mas é a sua família. Lute por ela, ame a sua família. Natal é tempo de tirar o veneno do coração. Tire esse veneno do coração e ame a sua família. Eu quero terminar esse Luz da Fé, nessa semana tão linda do Natal, rezando com essa palavra que está em Lucas, capítulo 19. Aquilo que Jesus disse para Zaqueu no versículo 5. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, hoje desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. É a graça que eu estou pedindo, Senhor. Nesse Natal, eu estou pedindo que o Senhor agora fique na casa de todos os meus irmãos e irmãs que estão agora rezando conosco. Vai dizendo isso para Jesus, fica na minha casa, Senhor. Nesse Natal, entra na minha casa, fica na minha casa como o Senhor ficou na casa de Zaqueu e transforma o meu coração. Nesse Natal, tira do meu coração todo o veneno do ódio, do ressentimento, da mágoa, dessa falta de perdão, desse desejo de vingança, dessa raiva tão grande. Tira, meu Deus, todos os venenos que o próprio encardido colocou no meu coração. Tira todo o veneno. Transforma agora o meu coração num coração que ama, num coração que perdoa, num coração que verdadeiramente se reconcilia. E que, a começar pela minha família, nesse Natal, o amor vença, o perdão vença. Que a reconciliação aconteça entre nós, no seio de nossa casa. Amém! É isso, querido internauta. Quero desejar para você um santo e feliz Natal, um abençoado Natal. E que, de fato, Jesus nasça na manjedoura do teu coração e que ele fique na tua casa, no seu coração e no coração de cada um dos seus. Deus abençoe você. Um feliz e santo Natal. Até a próxima, se Deus quiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Evangelia 平安